Mas o que é que fazemos? Escutado! Tem de ter fé, irmã! Oh, mas padre, ele nunca ouvirá! Ele vai ouvir a música! Senhoras e senhores, boas tardes, boas noites Boas tardes, boas noites, senhoritas e senhores Por convosco aqui estar nesta noite, que alegria A música é minha língua e o mundo é de mi familia A música é minha língua e o mundo é de mi familia A música é minha língua e o mundo é de mi familia A música é minha língua!